Fala, meu ouvido! Tudo tranquilo? Espero que sim! Bom, galera, a gente tá aqui no anual da Kika acontecendo na Boêmia. Galera, o encontrozinho tá muito legal, muito carro maneiro. Aqui é o primeiro dia, a gente tá no sábado. Amanhã, no domingo, a gente vai tá vindo também. O jovem vai tá trazendo aí o GTS dele pra tá expondo aqui pra galera. Gente, ó, vou mostrar só um pouquinho daqui, só o começo, ó. A rua tá até o final, tem mais carro lá dentro também. E, galera, só carrinho top. Bom, ouvidos, ó, você que quer assistir um pouquinho desses carros maravilhosos, você quer acompanhar um pouco mais aí dos encontros que acontecem aqui na cidade e não é inscrito, eu já peço, se inscreve no canal, ativa as notificações pra sempre receber todo vídeo assim que a gente lançar, deixa o like também pra dar aquela força pra gente, compartilha com a galera aí que gosta desse tipo de conteúdo e bora pro vídeo, galera! Bom, galera, ó, vai ficar um pouquinho complicado tá falando aqui com vocês porque tá tendo som, tá tendo bastante barulho aqui. Então eu vou gravar tudo que der aqui, fazer uns takes aí pra vocês verem um pouquinho do quão maneiro que é o encontro que acontece aqui. O anual aqui da Boêmia, infelizmente, aí na questão de pandemia, já tem um tempinho que não acontece. Mas, galera, toda vez que acontece, assim, só dá carro muito legal. Vocês têm que ver, assim, os carrinhos que estão lá dentro, então, maravilhoso. E aqui, galera, olha só isso aqui, é a rua inteira até lá embaixo, ó. Então, galera, ó, fica ligado aí, vou estar colocando os takes aí pra vocês, tá? Estarem acompanhando todos os carrinhos que estão aqui, cada máquina, uma mais maneira que a outra, cada raridade. Galera, olha só, começando aqui, olha só, Maveco, Opala, tem Dodge Dart, cara, muito, muita coisa boa. Então, galera, ó, se liga nos takes aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.